É o cunhado do Natan, que agora é quase da família já. Construção do viveiro de verdura. É viveiro, hein? Ainda não se consegue. Ainda que se usa. Ainda não é muito fácil. Aquele que faz. Aquele que faz com a dada e assim. Aquele que faz com os filhos. Pode rir, encosta que ele não faz nada não, pode rir, coça ela, bota a mão que ele lambe, aí tu coça ela, coça ela, coça ela para o pescoço, ei da preta, coça debaixo do pescoço dela, ela se garriba, e ele é para lamber, não faz medo não, ele não come não, é só para lamber, porque a gente tem a mão salgada. Sim, coça lá perto dela, que ele não faz nada não, morde não, vai coçar ela, vai, ela lá pretinha, a estrela, vai coçar, assim ó, pode ir, pode rir, assim ó, pode ir mais, sim, coça, que ela não faz nada não, a Beatriz é a Maria das Vacas, a Beatriz é a Maria das Vacas, tem até um pau na mão, faz com a Maria das Vacas, Estrelinha, fala aí, estrelinha, aí é o rajado, o rajado, o rajado, o rajado, olha o que ele está fazendo, está ruminando, olha, é a comida que ele comeu, Cheira ela, aquela beija Pode cheirar Pode se encostar, que ela não faz nada não Ela é massinha Se encosta mais Pode se encostar Querem fazer o que? Que é isso rapaz, respeitando as crianças Pronto